Cortes da live, não teve introdução Alexandre Mária Olá, amante do terror Nyarlathotep, conhecido como a alma e o coração dos deuses Ele é basicamente o mensageiro dos deuses exteriores Quando algo precisa acontecer, seja uma raça ser extinta, uma nova nascida Ou um planeta ser destruído e outro criado, é ele que faz acontecer É a mente pensante dos deuses, sendo ele o intermediário entre eles e toda a vida presente no universo Resumindo, o faz tudo Nyarlathotep é o mais importante deus exterior Pois, sem ele, os pilares do universo teriam danos irreparáveis E desabariam sobre si mesmos E a realidade, e tudo que nela habita, seria destruído Menos Azatthoff, é claro Ele é como se fosse a representação das faculdades mentais dos deuses exteriores Onde parece que as suas inteligências foram tiradas de seus corpos E reunidas todas em um único ser No caso, Nyarlathotep O mensageiro dos deuses Tamanha é a importância desse ser Que ele atende diretamente as vontades de Azatthoff Pois, ele é o único capaz de entendê-las e cumpri-las E dizem até que ele é filho de Azatthoff Mas não no sentido de ser um fruto E sim, uma criação direta Mas não confunda as coisas Nyarlathotep não é um servo Ele é como se fosse um arauto E aquele que faz as coisas acontecerem Porque se depender unicamente dos deuses exteriores Tudo isso teria virado pó Os deuses não ousam entrar no caminho de Nyarlathotep Nem mesmo Yogg-Sothoth Aquele que representa o próprio espaço-tempo Ou Shub-Nigura Aquela que representa o ciclo da vida Nyarlathotep é como se fosse o juiz E a sua decisão é absoluta E nunca deve ser contestada Ele também é intermediário aos grandes antigos Ou seja, cabe a ele pensar, decidir E cumprir com um poder de decisão irrevogável Tanto é que durante a história Mais de um grande antigo Foi apagado da existência pelo simples fato De ter contrariado a decisão de Nyarlathotep Dizem que foi ele quem apresentou os deuses para a humanidade E que ele implementou a ideia De que ela necessitaria de acreditar em forças superiores E com isso teria criado Ou melhor, teria incentivado a criação dos primeiros cultos da humanidade E além disso Teria ele mesmo se apresentado como um deus a ser venerado no nosso planeta E por isso assumiu diversas formas através de avatares E isso tudo não foi à toa Caraca Sabe o que difere Nyarlathotep do resto dos deuses exteriores? Além da inteligência e o poder da decisão irrevogável? É o seu interesse por vidas inferiores Como a dos seres humanos Enquanto os outros deuses estão pouco ligando para vidas inferiores Nyarlathotep apresenta um certo... Interesse Uma curiosidade Mas não entenda errado Lembra do que eu disse no vídeo do Azatoth? Os mortais até podem tentar pedir ajuda deles por meio de rituais de invocação Ou algo assim Porém, se eles tiverem sorte Vão ser completamente ignorados por eles Pois é A atenção de Nyarlathotep pode ser tanto uma bênção Quanto uma terrível maldição Ele faz de tudo para alimentar a sua curiosidade E a sua sede de conhecimento sobre as vidas inferiores E para isso até mesmo se disfarçou de outros deuses para que a humanidade o venerasse Mas não por narcisismo E sim para ver como ela se comportava diante a um novo deus Sim, a maioria dos deuses que a humanidade já venerou no passado Não passam de meros disfarces de Nyarlathotep Por exemplo, na mitologia egípcia ele já se disfarçou como o deus do caos Set Na mitologia grega se disfarçou como o deus dos deuses Zeus Na mitologia nórdica como o pai de todos Odin E por assim vai E é por isso que alguns até consideram Nyarlathotep como onisciente Pois ele sabe de muitas coisas Mas convenhamos que um ser que possui curiosidades e sede de conhecimento Nunca seria um onisciente Pois um onisciente não possui curiosidades Tampouco sede de conhecimento Pois ele já sabe de tudo E em troca dessa alimentação de conhecimento Nyarlathotep ajuda esses povos Lhes dando magias e poderes Mas lembra que a atenção de Nyarlathotep não é uma bênção para sempre? Pois é Eu quero que você imagine uma criança com seus brinquedos Essa criança seria Nyarlathotep E os brinquedos? Bem, a humanidade O que acontece quando a criança se cansa dos brinquedos? Quando ela simplesmente não abandona Ela quebra os brinquedos É basicamente a mesma coisa Pior que eu estou falando isso baseado no meu filho, mano Ele é basicamente assim Se eu chego com um brinquedo novo Ele pode estar brincando com todos os que estão aqui na caixa Mas se chega um novo Que chama o mais interesse dele Ele abandona os outros, sei lá E esquece A melhor coisa que ele faz é esquecer Quando ele não quebra Quando ele fica bolado, mano Eu já fiz isso já Com Nyarlathotep Quando algum povo já não lhe chama mais a atenção Ou ele simplesmente ordena que seus avatares se apaguem da existência Ou ele devora a alma dos fiéis Sem Nenhuma Piedade Mas recentemente Nyarlathotep passou a querer ir um pouco mais além da religião e crença Ele quer explorar mais a área científica Algo mais Palpável Como o ateísmo E áreas filosóficas e científicas Durante anos ele se disfarçava de humano para andar sobre a terra E implantar sementes ideológicas nas cabeças dos profetas, filósofos e cientistas Para ver como a humanidade evoluiria com o tempo E em vez de magias como ele fazia com os povos antigos Agora ele concedia máquinas e inovações tecnológicas Tudo para ver como a sociedade iria se moldar E isso renova o seu interesse Pois quanto mais ele intervém Mais coisas acontecem Mas claro que isso não é as mil maravilhas Pois os avanços tecnológicos que ele traz Também vem com um brinde A loucura de quem os detém Como por exemplo As bombas atômicas que quase foram responsáveis pela nossa extinção há alguns anos Muitas vezes nós estivemos quase a um passo da extinção Por conta das intromissões de Nyarlathotep E só continuando quase Porque ele ainda tem interesse nas vidas humanas Interesse em ver como a sociedade evolui com o tempo Mas você acha que ele liga se houverem milhões de mortes? Claro que não Até porque foi ele mesmo quem criou a maioria das coisas que quase nos extinguiram Como algumas pragas, doenças, eventos catastróficos Tudo isso pra ver como nos sairíamos frente a esses eventos Eu te pedi pra imaginar uma criança com brinquedos, não é? Agora eu quero que você imagine uma criança com uma lupa em um dia de sol Encontrando o formigueiro O que você acha que acontece? Claro Ela vai sair queimando as formigas e ver como elas reagem E quando se cansa Simplesmente joga um balde da água em cima pra matar todas de uma vez Então é basicamente isso que acontece com Nyarlathotep Não tem outra forma melhor de descrevê-lo Que uma criança com uma lupa em um dia ensolarado observando o formigueiro E quando ela se cansar de olhar Vai aniquilar as formigas como se não passassem de um absoluto nada Com base nisso, o que você acha que vai acontecer Quando Nyarlathotep se cansar de observar a humanidade? Hein? Ô louco Bom Nunca tinha ouvido falar desse bicho Primeira vez Primeira parte Bom gente, tá aí É o segundo mais poderoso O segundo mais poderoso de Lovecraft O Nyarlathotep Era o segundo ainda, né? Ainda tem o primeiro Nossa Enfim É um livro aí, né? Que a galera falou pra mim que é E, bom É interessante o conceito desse ser Por assim dizer, né? E, bom Eu não sei o que falar Porque basicamente foram 8 minutos e 30 segundos aqui De vídeo Só deu pra ver realmente o que esse bicho aí Eu tô chamando de bicho Enfim É só um historinho Tá ligado? Mas É sinistro, meu irmão Pensar tipo Na magnitude de um possível ser assim Tá ligado? É sinistro, mano É sinistro pra caraca Vou deixar o link aqui Na descrição Tá? Não tem muito o que falar Geralmente não tem muito vídeo aqui Que eu trago do Viral Quest Esse aqui foi até uma doação também Que quem fizer Né? Mas é bem interessante Esses vídeos com essa pegada Assim mais de terror A pegada que faz assim A gente meio que pensar numa Uma coisa que meio que foge Da nossa Na nossa mente Por assim dizer Humana, né? Vamos botar assim com essas palavras Sei lá É um negócio bem Bem brabo mesmo Mas é gente Vou ficando por aqui Aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu Alexandre, o homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito, amigos e família Aos problemas da vida Aos problemas da vida